Papa Francisco propõe um novo título mariano? O Papa Francisco, que está em Portugal, celebrando junto aos jovens de todo o mundo a Jornada Mundial da Juventude, propôs um novo título de devoção mariana? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Mas antes te convido a deixar o seu like, se inscrever no vídeo e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa mensagem. Pela manhã de sábado, o Papa Francisco foi mais uma vez ao Santuário de Fátima. O Papa foi recebido pelo Bispo de Leiria Fátima e presidente da Conferência Episcopal de Portugal, Dom José Ornelas Carvalho. A seguir ele foi de carro ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde, depois de passar de papamóvel entre os fiéis, conduziu a oração do Santo Terço com os jovens doentes na Capelinha das Aparições. Depois de entrar na Capela das Aparições, o Papa Francisco venerou a imagem de Nossa Senhora de Fátima e ficou rezando em silêncio. Duas crianças deram flores ao Papa, que ele colocou aos pés de Nossa Senhora e lhe deram de presente um terço cada. No final da oração do Terço e após a saudação do Bispo de Leiria Fátima, o Papa Francisco fez o seu discurso. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia! Obrigado, Dom Ornelas, pelas suas palavras, obrigado a todos pela vossa presença e pelas vossas orações. Rezamos o Terço, uma oração bonita, cheia de vida, porque nos põe em contato com a vida de Jesus e de Maria. E meditamos os mistérios gozosos, que nos recordam que a igreja só pode ser uma casa cheia de alegria. A pequena capela em que nos encontramos é como uma bela imagem da igreja, da acolhedora, sem portas, a igreja não tem portas para que todos possam entrar. E aqui também podemos insistir que todos podem entrar, porque esta é a casa da mãe, e uma mãe tem sempre o coração aberto para todos os seus filhos, todos, 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 sem exclusão. Estamos aqui sob o olhar materno de Maria, estamos aqui como igreja, igreja mãe. A peregrinação é uma característica mariana, porque a primeira a peregrinar depois da anunciação de Jesus foi Maria. Quando soube que a prima estava grávida, a prima, que já era muito velha, fugiu. A tradução é um pouco imprecisa, mas o Evangelho disso fugiu apressadamente. Nós diríamos, e saiu correndo. Saiu correndo, na ânsia de ajudar, de estar presente. Há tantas invocações de Maria, mas uma, que também podemos dizer, pensando bem, é esta, e a Virgem que vem correndo, sempre que há um problema, sempre que a invocamos, ela não se demora, vem, apressada, de Nossa Senhora apressada. Gostam? Vamos dizê-lo todos juntos, e Nossa Senhora apressada. Apressa-se para estar junto de nós, apressa-se porque é mãe, apressada, em português chama-se apressada, diz Dom Ornelas. Nossa Senhora apressada. Assim, ela acompanha a vida de Jesus e não se esconde depois da ressurreição. Acompanha os discípulos à espera do Espírito Santo e acompanha a igreja que começa a crescer depois do Pentecostes. Nossa Senhora apressada e Nossa Senhora que acompanha, acompanha sempre. Ela nunca é a protagonista. O gesto de acolhimento de Maria a mãe é duplo. Primeiro, acolhe depois, assim aponta com o dedo por que isto. Ela aponta para Jesus. Na sua vida, Maria não faz outra coisa se não apontar para Jesus e fazer o que ele vos disser. Aponta Jesus. Estes são os dois gestos de Maria, pensemos bem, e acolhe-nos a todos e aponta para Jesus. E isto é feito um pouco apressada, apressada, Nossa Senhora apressada, que acolhe a todos e aponta para Jesus. E cada vez que vimos aqui, lembramos-nos disto. Maria fez-se presente aqui de uma forma especial para que a incredulidade de tantos corações se abrisse a Jesus. Com a sua presença, ela aponta-nos para Jesus, aponta-nos sempre para Jesus, e hoje está aqui entre nós. Ela está sempre entre nós, mas agora sentimos-la muito mais perto. Maria apressada. Amigos, Jesus ama-nos a tal ponto que se identifica conosco e pede-nos que colaboremos com Ele, e Maria indica-nos o que Jesus nos pede e que caminhemos pela vida colaborando com Ele. Gostaria que olhássemos hoje para a imagem de Maria e que cada um de nós pensasse do que é que Maria, como mãe, me está a dizer, o que é que me está a apontar com o dedo. Ela aponta para Jesus, por vezes aponta também para alguma coisinha no nosso coração que não funciona bem, mas aponta sempre. Mãe, o que é que me está a apontar? Façamos um pequeno momento de silêncio e cada um de nós, no seu coração, diga, Mãe, o que é que me apontas? O que é que há na minha vida que te preocupa? O que é que há na minha vida que te comove? O que é que há na minha vida que te interessa? E tu, tu apontas. E aí aponta-nos o coração para a vinda de Jesus. E tal como nos aponta para Jesus, aponta Jesus para o coração de cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, sintamos hoje a presença de Maria, nossa mãe, a mãe que sempre dirá e fazei o que Jesus vos disser. ela aponta-nos para Jesus. Mas a mãe que diz a Jesus e faz o que ele te pede. Essa é Maria, essa é a nossa mãe, nossa senhora que se apressou a estar perto de nós. que ela nos abençoe a todos. Vários jovens doentes aparições no santuário de Fátima, quando foram canonizados os irmãos Jacinta e Francisco Marto, que, junto com a prima, venerável Lúcia dos Santos, viram a Virgem de Fátima em 1917. E você o que achou da mensagem do Papa? E esse novo título mariano proposto? Vamos todos continuar em orações pelos jovens, que já encaminham para a reta final da jornada junto ao Papa. Que Nossa Senhora abençoe imensamente você. Ou melhor, como diria o Papa Francisco, que Nossa Senhora abençoe apressadamente imensamente você. Até a próxima! Tchau!